O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou sua candidatura nas eleições americanas de 2024. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu apoiadores em sua luxuosa residência em Mar-a-Lago, na Flórida, para anunciar a candidatura à presidência dos Estados Unidos em 2024. Senhoras e senhores, ilustres convidados, o retorno da América começa agora. Trump entregou nesta terça-feira à Comissão Eleitoral Federal documentos com sua candidatura às eleições presidenciais. Trump lança a candidatura à Casa Branca em uma campanha que promete ser implacável no campo republicano, dividido pela decepção nas recentes eleições de meio de mandato.